Gente, hoje é o dia dos namorados e muita gente queria jantar num restaurante, passear, mas por causa da quarentena não pode fazer isso. Então chegou a hora de você usar criatividade para mostrar o quanto você ama o mozão. O amor está no ar! Há mais de quatro anos juntos, Elis e Luiz Fernando sempre comemoraram o dia dos namorados. Todo ano eu espero a data do dia dos namorados e do aniversário de namoro. Porque são as únicas datas que a gente lembra do casal, entendeu? Lógico que durante o ano a gente lembra que é um casal, tal, tal, tal. Mas são as datas que a gente recorda de verdade que a gente é um casal e do porquê que a gente está junto. Neste ano, por causa da pandemia do coronavírus, o casal vai celebrar a data na casa em que devem morar, já que estão com o casamento marcado para janeiro do ano que vem. Tudo com muito romantismo. Esse ano específico, a gente vai ficar em casa, na casinha que a gente comprou e vamos passar lá. Só eu e ela mesmo, sem nada assim especial como um jantar fora. Vai ser algo simples. Mas para quem não quer deixar que a data passe em branco, não faltam opções para levar o glamour e o romantismo dos restaurantes para casa. Guto está acostumado a receber vários casais nessa data na pissaria dele em Rio Preto. Por isso, preparou uma mesa especial, mas que pode ser reproduzida em casa. Uma toalha diferente, flores, velas e um bom vinho. Clima perfeito para celebrar o amor. Totalmente possível, totalmente você pode fazer na sua residência, no seu momento, por um momento que estamos vivendo, fazer esse evento tão importante que é o Dia dos Namorados. Não vejo dificuldade nenhuma de você criar esse clima, esse ambiente e divertir com o seu parceiro na sua residência. Por que não? Para quem quer aproveitar o clima frio, esse restaurante preparou kits de fundi para os casais saborearem em casa e promoção para os que comprarem as refeições na data. As caixas vão decoradas com mensagens, corações e muito amor. Então, quem se antecipar a pedir por telefone, tanto para entrega quanto para retirada, os 100 primeiros vão estar ganhando esse mini fundi. E é grega, porque a pessoa já ia pedir um jantar, né? Dá para adoçar, tem tudo a ver, né? Dá para finalizar gostoso um jantar romântico. Ambiente preparado e refeição escolhida. É hora de pensar no presente, que aliás pode ser para os dois. Um vinho, petiscos, cupcakes, docinhos. A Danúbia é professora e decidiu fazer festas na caixa para o Dia dos Namorados. Eu fiz em algumas opções menores e dei a opção de personalizar também de acordo com o que a pessoa gosta. Porque eu também faço pão de queijo, pão. E aí teve gente que quis pôr bolinho simples, pão de queijo, tirar vinho. Algumas eu coloquei caneca personalizada. Tudo muito romântico, tudo com flor, tudo com muita fofura. Independente de como será a comemoração, o mais importante é garantir a segurança contra o coronavírus. Mas sem perder a oportunidade de celebrar o amor. Muito legal. Se você não tiver uma grana com a grana sobrando para poder fazer algo diferente, dá um beijo bem legal, um abraço bem bacana. Agradece a parceria, o companheirismo, a amizade, porque é isso que vale. Relacionamento é feito pelo respeito e também pela confiança e pelo companheirismo. Combinado?